Lá da Ziki! Vamos, Nicky! Vamos! Olá! Uma pizza, por favor! Ok! Gostoso! O quê? Ai, é hora da pizza! Oh! Oh! Mamãe pediu pizza! Precisamos parar aqui, agora! O que aconteceu com a minha pizza? Ei! Quem comeu a minha pizza? Me dêem uma nova! Hum! Gostoso! Me dê pizza! Não! Ha-ha! É a minha pizza! Yummy! Ai! Minha pizza! Oh! Olá, mamãe! Oi, Nicky! Como você tá? Eu estou bem! Ah! Tudo bem! Você tem pizza pra nós? O quê? Não! Não! É a minha pizza! Ah! Oh! Tchau, mamãe! Toca aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! De novo! É a minha pizza! Ah, meninos! Alô? Eu preciso de pizza! Ok! Cris! Ei, Cris! É a minha pizza! Ai! Oh, não! Ah! Eu tenho suco! Ah! Oh! Copo! Ah! 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 O quê? Hum! Legal! Uh-huh! Ah! Ei! 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 É o meu suco! Desculpe, mamãe! Ah! Ei, vizinhos! O quê? O quê? Por que pegaram minha comida? Você precisa comer comida saudável! Sim! Ok! Comida saudável é boa!